Olá pessoal, Minas Gerais está começando e hoje temos desfile da elite do gado de pista do país. Mais de 1.200 animais participaram da 12ª Exposição Interestadual de Chirolando e Espoinel em Uberaba. Na dica técnica especial a gente vai falar do Progenética, que é o programa para que os produtores consigam acessar com mais facilidade gado de genética superior. E na receita tem um delicioso e fácil bolo de maçã. A elite do gado de pista do país desfilou entre os dias 18 e 23 de fevereiro, lá em Uberaba, durante a Exposição Interestadual de Chirolando e a Espoinel 2019. Foram mais de 1.200 animais que receberam um fino trato para entrarem na pista e fazerem bonito não só por causa do porte, mas também pela economia. A estimativa é que só nos leilões esses animais têm movimentado cerca de 5 milhões de reais. Minas Gerais tem o segundo plantel de bovinos do Brasil. É o maior produtor de leite do país, chegando a casa de 1 bilhão de litros de leite por ano aproximadamente, segundo dados do Ministério da Agricultura. É com essa pujança que o Parque de Exposições Fernando Costa, da Associação dos Criadores de Zebu, em Uberaba, recebeu 1.200 animais das raças Nelore e Girolando entre os dias 18 a 23 de fevereiro. Esse ano, a segunda exposição interestadual de Girolando, Circuito Megaleite, etapa Uberaba, foi realizada paralela à Espoinel Minas, evento organizado pela Associação Mineira dos Criadores de Nelore. Havia animais de várias partes do Brasil e cuidado não faltou. A alimentação era a base de feno e recebiam outros complementos em mais quatro tratos durante o dia. flagramos o gentil tomando aquele banho. Tentei até dar um carinho na novena, mas ela estava inquieta. Acho que não queria prosa. Estão vendo esses campeões em pista? Pois você não imagina que antes de se apresentarem bonitões assim, recebem todo um tratamento de beleza. Só para garantir. Aqui a gente vem com o secador depois, levanta os pelos e vem alinhando o doce aqui, cortando a pelagem do animal. Até ficar bem lisinho. Usam um shampoo especial para tomar banho? Sim, diariamente é dado banho nos animais e tem o shampoo específico para vaca, cavalo. Tem um shampoo específico para o banho dos animais nossos. E é verdade que o banho refresca e tira o estresse? E tirando o estresse, melhora até a produção de leite? Sim, é. O animal fica mais fresco, né? Cagou, tá calor. Pelagem do animal muda também. Assim, ajudando até a aumentar a produção. É um conforto para o animal também, né? Isso precisa para produzir leite. A expectativa, conforme os organizadores do evento, é que só os leilões tenham movimentado cerca de 5 milhões de reais. O cenário já começa muito bem. A gente, essa expoenal mineira, ela abre o calendário de exposições de 2019. Nós conseguimos colocar quase 530 cabeças dentro do parque, com criadores aí de todo o estado de Minas Gerais, criadores do estado de Goiás, São Paulo, Mato Grosso, inclusive criadores do Nordeste, usaram o gado aqui. Então esse já é um sinalizador muito grande que será um bom ano para a raça Nelore. A elite do gado de pista do Brasil está aqui hoje dentro de Uberaba. O setor agropecuário de Minas Gerais é um dos responsáveis por contribuir pelo saldo da balança comercial. E aqui em Uberaba, os criadores de Nelore e Girolando estão movimentando vários negócios. E a expectativa é que isso vá render muitos frutos. Para os criadores de Girolando, o leite é considerado o ouro branco do agronegócio. Nós somos produtores de leite, nós não vamos desanimar. O que nós precisamos é de uma política mais concreta, a curto prazo, para o produtor de leite. O produtor de leite, ele tem que ser remunerado. Em uma exposição como essa, nada melhor do que nós começarmos o ano acreditando no nosso negócio, acreditando no Girolando, porque aqui o nosso associado tem condições de mostrar o que de fato ele tem feito de evolução genética dentro da porteira. Durante a exposição, várias palestras foram realizadas. Entre elas, uma que debateu a atuação do Conselheite, conselho que deve atuar como balizador do preço do leite pago ao produtor pela indústria. E é a gente que deve atuar como organizador dessa cadeia produtiva. Então o Conselheite, ele vem principalmente para dar essa previsibilidade para o produtor. Para o produtor poder fazer o seu planejamento, da sua estrutura, da sua propriedade. E isso fazer com que ele se mantenha dentro da atividade. É isso que é o principal fundamento do Conselheite. Dona Marilda é produtora de leite. Contou emocionada como tem sido difícil se manter com a atividade. A última venda pelo litro do leite ficou na casa dos 77 centavos. Essa mulher de fibra largou a carreira de odontologia para ser produtora de leite. E não pensa em desistir tão fácil. Há muitos anos que eu venho tentando conseguir produzir um leite de qualidade. E com o dinheiro que eu recebo eu não consigo esse leite de qualidade. Então se for para me piorar a qualidade eu prefiro não produzir. Então a maioria dos meses eu tiro o dinheiro do meu bolso para conseguir produzir um leite. E odontologia, vai voltar? Não, acho que vou fazer a queijo. Na programação ainda houve espaço para os extensionistas da Imater Minas realizarem capacitação técnica. Um contrato com a Anater, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, vai garantir a 40 municípios da região do Triângulo Mineiro que sejam desenvolvidas atividades com foco na pecuária. A Imater, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, realizou só no último ano 15 feiras do programa Progenética e Profêmia. A gente tem aqui várias políticas públicas sendo atendidas aqui. E, por exemplo, Progenética, Profêmia, temos a própria Anater Triângulo, que a gente vai executar, temos o programa do Queijo Minas Artesanal, que está sendo muito desenvolvido aqui na nossa região. A questão do Pronaf, tem uma demanda muito grande na questão de projetos do Pronaf. Se você tem uma ideia, na nossa região, no ano passado, em torno de 85% dos projetos de criatura rural do Pronaf foi em cima da pecuária. Então, isso mostra a importância, a grande demanda que nós temos desse setor. E lá em Uberaba, a repórter Valéria Esteves e o cinegrafista Rodolfo Machado aproveitaram para visitar o Museu do Zebu, que conta um pouquinho da chegada dessa raça no Brasil, lá no final do século XIX e também a história do país. E uma curiosidade sobre o Zebu é que em Uberaba, no Triângulo Mineiro, está guardada a história das raças zebuínas no Brasil, desde sua chegada ao território até os fatos marcantes que transformaram o país num dos principais atores da pecuária mundial. O Museu do Zebu está erguido desde o ano de 1983 e preserva materiais raros e preciosos, como imagens dos principais animais trazidos da Índia ainda no século XIX. No espaço, você ainda verá imagens de divindades da Índia, como Krishna, Ganesha, entre outros. Vale a pena a visita. O gerente do museu, Tiago Reciopo, contou um pouquinho dessa história para nós. O Zebu chega no Brasil no final do século XIX, e isso a primeiro momento nas fazendas de criadores do Rio de Janeiro, foram os primeiros importadores. Em função disso, chega a Uberaba ainda no final do século XIX, e os uberabenses, vamos dizer melhor, os triangulinos, se tornaram os grandes incentivadores e importadores de Zebu. E hoje nós temos um rebanho constituído em sua maioria de descendência, ou de genes de zebuínos, que é um rebanho de 222 milhões. A gente faz um brevíssimo intervalo agora, mas fica aqui com a gente, porque no próximo bloco tem dica técnica especial que vai falar um pouquinho mais sobre o Progenética. Gado de melhor qualidade genética é sinônimo de maior produtividade e, consequentemente, mais renda para o produtor. Por isso, o governo de Minas desenvolve desde 2006 o programa Progenética em parceria com associações do setor. O programa facilita o acesso dos pecuaristas ao gado de genética superior para melhorar o rebanho comercial. E é esse o tema da nossa dica técnica especial de hoje. Progenética é a sigla de Programa de Melhoria Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais. Então, o Progenética se propõe a transferência de uma genética superior para o rebanho bovino comercial. O Progenética teve início em setembro de 2006. A partir de 2017, o Progenética está sendo levado para outros estados do Brasil. Nós sempre tivemos a produção comercial de touros melhorados, touros registrados. O Progenética é uma forma de organizar essa venda. É uma política pública, inclusive, do governo do estado de Minas Gerais através da Secretaria de Agricultura e que mobiliza toda a atenção do estado para a realização de leilões ou feiras para a venda de touros. Genética é um dos componentes importantes na produção da pecuária bovina. Além da genética, você tem alimentação, através de pasto, a parte sanitária, a parte de gerência e a parte de manejo. A exigência do mercado é muito clara. Você tem que produzir com qualidade para que você possa estar atendendo o mercado em condições satisfatórias. O mercado é muito exigente em termos de qualidade e em termos de preço. E a genética é um componente importante para isso. Em Minas Gerais, nós temos um rebanho aproximado de 24,5 milhões de cabeças e 360 mil criadores, utilizando 330, 340 mil touros. É um rebanho bem expressivo. Na parte das fêmeas, ele envolve cerca de 11 milhões de matrizes, que nós chamamos, entre vacas e novilhas em idade de reprodução. Produz-se anualmente 9,5 bilhões de litros de leite e cerca de 1 milhão de toneladas de carne bovina. É uma economia forte. E dentro dessa economia forte, a genética é fundamental. O Progenética é um esforço que se está fazendo de associações de criadores, de criadores organizados, de poder público, através da Secretaria da Agricultura, na execução da EMATER, de levar uma genética melhorada para esse grande rebanho do estado de Minas Gerais. O que nós procuramos vender aqui, somos sempre touros que vão colaborar, que vão produzir animais acima da média dos animais já produzidos na região. E a gente sempre orienta o criador para estar sempre atento em buscar touros que tenham boa fertilidade, observando aí a circunferência escrotal, isso é muito importante, uma característica muito importante, observando o comprimento das costelas em relação ao comprimento de membros, porque isso determina a precocidade de acabamento, é muito importante, e a evidência de musculatura. O gado de corte, o touro de corte, é para produzir músculo, músculo é carne, e a gente quer que os animais sejam produtores de carne. O melhoramento genético é responsabilidade da associação da raça. Zebu ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Ela tem um programa de melhoramento genético de zebuínos, chamado PMGZ. É um programa que estabelece regras para se fazer o melhoramento genético das raças zebuínas, dos animais de elite. Bom, então você tem os criadores de rebanho elite, que são os produtores da genética, que essa genética vai ser oferecida ao rebanho comercial, através do touro. Poderia ser através de inseminação artificial? Sim. Mas no progenética, a ênfase que é dada é através do touro. Então, o melhoramento genético é responsabilidade da associação. A melhoria genética é o uso de um touro melhorado geneticamente no rebanho comercial. Esse touro, ele traz na sua carga genética um potencial para imprimir melhoria genética no rebanho comercial, seja na produção de carne ou seja na produção de leite. O progenético, então, ele tem dois elos importantes. Você tem quem produz a genética, que são os produtores chamados de rebanhos de elite, que são associados a uma associação de criadores, por exemplo, o Zebu. Nós temos a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, conhecida pela ABCZ. A Girolando, nós temos os criadores de Girolando. Então, você tem a ponta vendedora muito bem organizada. O grande desafio que se tem é mobilizar a ponta compradora. Para nós termos uma ideia, no estado de Minas Gerais, nós temos cerca de 360 mil pecuaristas que trabalham com gado bovino. Desses 360 mil, apenas 10% usam genética melhor. Então, nós temos o potencial de trabalhar 90% dos criadores para usar essa genética. Trabalhar a ponta compradora é a grande função dos órgãos de extensão rural. Não só da Emater, mas dos órgãos de fomento de uma maneira geral. mobilização da ponta compradora. Nós sabemos da dificuldade que é a comercialização dos animais registrados. E os técnicos da Emater nos auxiliam exatamente nesse ponto muito importante para nós, da comercialização, alocando os compradores. O grande objetivo nosso é pegar a genética produzida dentro das fazendas produtoras de genética que nós assistimos pela ABCZ, levar essa genética para todos os produtores, inclusive para os menores. Esse é o grande objetivo nosso. Isso me faz ser um fã do Progenética. Porque o dia que a gente conseguir fazer isso, fazendo esse criador produzir sempre um briserro de qualidade, nós faremos o rebanho de Minas Gerais e do Brasil com índices de produtividade muito maiores através de uma mexida genética muito importante para que a gente consiga esses objetivos. Inicialmente, o Progenética se baseou em feira. Bom, aqui nós temos então o local onde os animais são ofertados. São os currais com lotes específicos. Você observa que na anca do animal você tem um número que representa o número do lote. Ele chega lá, o animal número 0404. É o Nesco, o Babs Nagar, tem o número do registro da raça Nelore, 790 quilos. Então, a plaqueta aqui faz a identificação individual, animal por animal. Na feira, o negócio é realizado nesse local aqui, onde os animais estão expostos. Então, o negócio é feito entre o vendedor e o comprador, negócio direto. Com acertos, condições de pagamento. O negócio é fechado aqui. No leilão, você pode até ter uma negociação breve aqui nos currais, no caso do leilão. O comprador vem, olha, percorre, escolhe os animais que ele tem interesse. Mas o negócio final, o valor final, a venda final, é feita no local do leilão, na batida do martelo. No leilão, o comprador vai ter que disputar a compra com o vendedor. Então, isso é que a gente separa a diferença entre a feira e o leilão. O Progenética, nós estabelecemos, desde o início, em 2006, um valor que nós chamamos de referência. Baseado em quê? Quantidade de arrobas. Então, ela está entre 40 e 60 arrobas de boi gordo. Olha nesse touro aí, pai, o 10, que é isso aqui, nós olhamos aquele dia, é isso. É um touro muito bom, né? Para a gente lá, acho que vai encaixar bem, né? Meu nome é Geil, sou Alves Sampaio. Sou da cidade de Geirnavarro, vizinho aqui, a próxima fazenda do Otossoto. E, mais uma vez, estamos aqui no leilão Hélio do Norte para ver se a gente vai adquirir mais um touro para poder repor o nosso plantel. A importância, primeiramente, é pela qualidade que os touros oferecem. E a vantagem que tem é pelas crias que eles nos deixam na fazenda. Por exemplo, às vezes você não se preocupa com essa parte aí de ter um touro de qualidade, onde, pelo menos a gente já trabalhou com isso há muitos anos atrás, de pegar touro de boiada e pôr na vacada. Às vezes você mata uma vaca, descarta ela, achando que ela não prenhou, não pega cria, mas a culpa está no garrote, certo? E eu tenho observado isso desde quando a gente adquiriu o primeiro touro aqui no leilão, e isso aí houve uma grande mudança lá para a gente. Entendeu? É bezerro de qualidade, bezerro bom de peso, uma desmama mais precoce, entendeu? E assim, deu uma mudança no gado, no modo geral. A fazenda aqui, ela faz um dia de campo, juntamente com o pessoal da Ematé, que isso é muito importante, né? Abre esse leque para as pessoas que estão em dúvida se integrarem no dia do leilão e acaba que a gente, e acaba decidindo para o qual touro que você quer adquirir. Progenético estabeleceu algumas regras. Primeiro, animais puros, que nós chamamos de puros de origem, com registro genealógico definitivo, RGD, emitido pela associação. Isso já está avançando, que são a participação dos rebanhos, dos vendedores em programas de melhoramento genético. A parte sanitária, o exame andrológico, da qualidade do sêmen desse touro, dizendo que esse touro está apto à reprodução, e tuberculose e brucellose, que são as regras básicas da parte sanitária. Touro hoje, para mim, touro de qualidade hoje, touro bom, na fazenda hoje, ele representa praticamente 80%. Porque você muda seu plantel através do touro. Não é verdade? Porque se você tem... Não precisa ter vaca pura, para você tirar o gado comercial. Uma vacada boa, com touro de qualidade, vai te dar o seu resultado espetacular. A gente faz mais um breve intervalo agora, mas no próximo bloco tem a receita que eu te prometi. Bom, já que a gente estava falando do pró-genética aí no segundo bloco, na dica técnica, vamos aproveitar e adiantar a agenda das feiras, dos eventos nesse ano. A primeira vai ser no dia 21 de março, durante a Fenagro, lá em Capelinha. Quem quiser saber toda essa agenda, pode procurar lá no site da Emater, www.emater.mg.gov.br. E as organizações interessadas em promover a feira do pró-genética e pró-fêmia aí, nas suas cidades, pode também agora pedir a solicitação pelo site da Emater. É só procurar pelo banner dos programas e clicar e buscar lá em solicitação de chancela. Antes era necessário enviar um ofício, agora ficou muito mais fácil por esse formulário eletrônico. Vou repetir então aí o endereço, é o www.emater.mg.gov.br. A gente confere agora os outros destaques da agenda. Nos dias 21 e 22 de março, acontece a quarta edição da Feira Regional de Máquinas, Equipamentos e Insumos Agropecuários, em Capelinha, Vale do Jequitionha. De 26 a 29 de março, acontece a FEMEC 2019, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E a gente confere agora como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho preço líquido ao produtor na região central de Minas ficou entre R$ 32,00 e R$ 42,00. No sul do estado, entre R$ 36,00 e R$ 40,00. A saca da soja no sul de Minas foi negociada entre R$ 69,00 e R$ 72,00. E no Triângulo Mineiro, entre R$ 70,00 e R$ 72,00. A saca do feijão carioquino no sul de Minas ficou entre R$ 330,00 e R$ 420,00. No Alto Paranaíba, a saca do café tipo 6 ficou em R$ 385,00. No sul do estado, entre R$ 360,00 e R$ 400,00. Na Zona da Mata, ficou entre R$ 380,00 e R$ 390,00. A rouba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada na região central de Minas entre R$ 142,00 e R$ 165,00. O quilo do frango vivo com SMS foi vendido por R$ 13,10, e o quilo do suíno sem tributos por R$ 4,20,00. Chegou então a hora boa do programa. Temos receita. Hoje, um bolo bem simples de fazer, mas muito saboroso, um bolo de maçã. Hoje, o Minas Rural está aqui em Ribeirão das Neves. Nós estamos aqui com a Jordana Vasconcelos, que vai preparar para a gente um bolo de maçã, não é isso, Jordana? Isso mesmo. É um bolo bem simples, muito gostoso, ótimo para servir como café da tarde ou até mesmo café da manhã. Vamos aos ingredientes? Três ovos, três maçãs, meia xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, duas xícaras de chá de açúcar e uma colher de sopa de fermento em pó. Então vamos ao primeiro passo? Sim, o primeiro passo é peneirar a farinha de trigo. Agora eu vou peneirar o açúcar. Com as maçãs já lavadas, agora nós iremos descascá-las, porque a casca eu vou bater com os demais ingredientes. Em seguida, usaremos os ovos, o óleo, agora vamos tampar o liquidificador e bater. Agora iremos misturar o que foi batido na farinha de trigo e no açúcar. E mexer delicadamente. Depois da massa já misturada e bem homogênea, nós iremos picar as maçãs em cubinhos na nossa massa. Depois da maçã picada, iremos misturar na massa e por último, o fermento. Com a forma já untada com manteiga e farinha de trigo, iremos despejar a nossa massa do bolo. Agora que a massa já está na forma, iremos levar para o forno, que já estava pré-aquecido, de 30 a 40 minutos em forno médio. Passados os 40 minutos, o nosso bolo de maçã está pronto. Bom gente, chegamos ao final da nossa receita, estamos aqui na companhia da Jordana, com seu bebezinho, que é o Otávio, e vamos provar a opção que ela deu para o lanche, que é o bolo de maçã. Vamos provar, Jordana? Vamos. Maravilhoso. Minas Gerais está acabando, mas vocês já sabem, podem continuar em contato com a gente pelo nosso site www.emater.mg.gov.br e ainda nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook da Emater, e também no canal do YouTube do Minas Rural. Tchau! Minas Gerais está acabando, e ainda nos acompanhar nas nossas redes sociais, e ainda nos acompanhar nas nossas redes sociais, e ainda nos acompanhar nas nossas redes sociais, e ainda nos acompanhar nas 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 redes sociais,